Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui no canal da Dengue, o canal que fica parado, que se tiver um pouquinho só de água, cria um mosquiteiro, bem-vindos novamente. E galera, nesse meio tempo que eu estava parado, o Marechal Creed estava aqui, aí ele falou assim, não, eu gravei uns negócios, eu falei, você gravou uns negócios? Aí eu falei assim, vamos assistir, eu perguntei para ele, não, mas você gravou o que? Ele falou assim, não, eu gravei uns vídeos de Fai Quai, Fai Quai, se você não conhece o Fai Quai, então você vai conhecer hoje o Fai Quai. Anteriormente, isso já aconteceu algumas vezes, é que eu nunca fiz isso antes, né, o Marechal Creed ele grava algumas coisas assim, tipo assim, aleatória, né, de vez em quando grava alguma coisa, grava, qualquer coisa, só que ele tem a simples mania de querer destruir tudo e explodir todas as coisas. E adivinha o que que tem no Fai Quai? Várias coisas explosivas, né, por isso o Marechal Creed está ali, o Marechal Creed, canal, já ninguém mais assiste essa bosta, depois desse vídeo ninguém vai mais assistir. Por isso já vai dando o seu like aí para a gente, porque se você der like eu fico feliz, se eu fico feliz eu gravo, senão eu fico com depressão e não gravo. Mas digamos, o que que você fez no Fai Quai? Deixa eu achar os vídeos, pode? Vai falando que eu vou achando o que você fez no Fai Quai. Ó, eu fiz no Fai Quai, eu explodi um carinha. Ele explodi um carinha? Eu explodi um carinha, eu usei aquela arma de compressor lá, compressor, que negócio com ar lá, como é que funciona? Ah, não sei, aquele bisturi lá. É, aquele bisturi gigante. Ah, é aquela arma lá de alienígena, né? É, isso aí mesmo. Que não serve para nada. Ah, mas aquilo lá é engraçado? Ele só serve para gravar, só. Ah, ele serve para gravar. É, porque para matar não serve nada. Ixi, o computador bugou aqui, peraí. Pera, pera, parou, pera. Tá muito alto. Não, depois dá direitos autorais. E eu vou dar direitos autorais em mim mesmo. Olha o tanto de boi. Os bichos, tá tudo duro. Tá tudo bom, nos bichos. Olha o perigo. Você não tem noção do que... O perigo? O perigo é eles virem para a senhora de mim. Olha, olha. Esse é só o começo, só. Nossa, você tá fazendo... Olha que a gente te ama o boi, ó. Sua mãe não te ensinou que você não pode brincar com comida? Boi, a gente não sabe o que é ficar brincando com comida. Galera, ó. Isso é só um jogo. Não brinque com os animais. Nós somos contra a violência. Sim, somos contra as violências. E não maltratem os animais. Tá bom? A não ser que seja um fai-kwai. A não ser que seja um fai-kwai. Ó, tá igual. Cadê? Cadê o bicho? Bicho! Gatinho. E morreu. Ah, é porra. Ó, mais uma vez. Não brinque com comida. Quer dizer, com os animais. O Fire Quest é só colocar... Nossa! O Fire Quest é só colocar meia dúzia de bicho selvagem. Tá bom. Tinha um urso matando um outro lá embaixo. Nossa, essa foi alta, hein? Ó. Pronto, salvei ele. Salvou ele. Vai, viu? Deus castiga. A Mãe Natureza faz o seu papel. Toca aí, é nóis. Que isso? Que isso? Nossa, altura do bicho. Ele caiu na pedra do sacrifício. Vai falar que você vai querer colocar o boi ali em cima. Não sei, é quem sabe. O boi vai... O boi vai... Vai cair. Volta! O boi vai ficar em pé ali. Olha! Será que ele desce? Vai lá! Oh, Ubisoft! Ubisoft! Ah, para! Que realismo que é esse? Para! Para! Que realismo que é esse? O que é o nome do... É a altura do bicho! Ah, eu sei o que você quer fazer! Você quer fazer um churrasco aéreo! Ah! Oh! Tô fazendo... Tô fazendo um... Um chocolate quente, ó! Vai! 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 Eu tô fazendo um churrasco ao vivo! Mano, é chá, o filho de seus pai quais? Oh! Passou, velho! Amassou ali, ó! É, tem que zer... Ah, e agora? O que que tá acontecendo nesse jogo? Me fala! Me explica! Eu te ajudo! Eu te ajudo! Ele quase falou Benjamin! No couro! O bicho tem um couro duro! Oh, o que? Que isso? Ah, você tá com aquele negocinho ali, né? Eu já riu! Como assim? Não entendi! É horrível! Eles amarram as pessoas no posto da guarda florestal e ficam atirando nelas! Não! Vai dar um soco nele! Eu não sei! Vai dar um soco nele! Eu sei! Vai dar um soco nele! O Marechal Kid tem mania de fazer isso! Ele fala com algum personagem e vai lá dar um soco nele! É! Pronto! Marechal Kid não... Eu não resisto! Não dê! Ainda bem que ele não jogou Just Cause! Ainda bem! Acho que vai sair o quadro! Não! Ele enche um negócio de C4 e vai jogar uma mina de proximidade! Não! Eu enchei de várias minas e um C4! Segundo o Marechal Kid aqui, esse daqui é o mais engraçado de todos até agora! É o mais engraçado! É o mais engraçado! É o mais engraçado e o maior desafio de todos os tempos do Pai Poi! É o challenge! É o challenge! Ultimate challenge! Que boba! Ai, você tava jogando online! Tava online! Eu precisava de alguém pra fazer o vídeo! Aí você convenceu alguém... Eu tinha consegui jogar comigo! Porque eu não tenho amigo! Aí a gente vai assim, ó! Aqui na minha terra! Eu quero da minha boca! Eu quero da minha boca! É que Deus é casca grossa! É assim que a gente faz o churrasco na minha terra! E aí, você demorou quanto tempo pra fazer isso! Nossa, demorou hein! O cara tava falando assim... Nossa, eu tenho que ir embora! Eu tenho que ir embora! E eu insistindo! Vamos embora! Vamos meter o pau aqui! Ai, ai, ai! Ô galera, ó! Deixa o seu like aí pra nós! Deu trabalho! Deu trabalho! O Mário Chalki! Eu não fiz porra nenhuma! Galera, então mais uma vez! Obrigado você que me assistiu! Deixa o like! Se vocês querem mais vídeos como esse! Coloca aí nos comentários aí embaixo! Não esqueça de se inscrever no canal! Porque muita gente que assiste essa porcaria aqui não é inscrito! Então se inscreve nesse lixo! É sim! Você vai ter que comentar nos comentários! Isso! Comenta nos comentários! Pera aí! E aí a gente faz uma live ao vivo! Pera aí! Agora você bugou, meu sério! Galera, obrigado mais uma vez! Vamos nessa! Valeu! Valeu!